Toco de recolher, nós vamos ter toque de recolher das 20 horas até as 5 horas da manhã, nós vamos ter esse toque de recolher, vamos mudar o horário de supermercado, proibir parque na cidade, que está na cidade funcionando, nós vamos mudar o horário de cultos de evangelho, diminuir o número para 30% só na luz de ocupação, nós vamos proibir os pontos turísticos, Serra de Santa Helena, nos horários que devem ser de 19 horas até as 5 horas, às 5 da manhã também, nós vamos evitar, qualquer que seja aglomeração, qualquer aglomeração, o toque de recolher não quer dizer que as pessoas...